Fala aí galera, tô iniciando agora um vídeo do piloto automático do Onix Parei aqui só pra colocar a câmera na cabeça E vou pegar uma velocidade aqui, porque ele é automático, é o Onix Active Manual Muita gente pensa que tem, que não tem, fica em dúvida Aí vou colocar aqui pra vocês verem É muito simples, o piloto automático Eu mesmo sabia usar, tive que pesquisar logo pra aprender Aí, esse é o botão aqui, eu acho que vocês estão vendo Quem tem Active Onix sabe Você dá uma apertada nele, vai acender uma luz no painel Quando acender a luz, você escolhe a velocidade, deixa eu ir um pouquinho mais pra cima Ou dá pra acelerar e ir por aqui, reduzir 90, você aperta pra baixo Muita gente não sabe que é isso, você tem que apertar pra baixo Se for pra cima, não vai Aí pronto, aí que você acelera Aqui porque tá uma subida, vai rodar uma freada pra vocês verem Tô segurando o botão pra baixo, ele tá freando Parei, ele continua Só que ele não vai voltar a velocidade, ele manteve Aí você vai acelerando Aí, ó a chuva Aí aqui você acelera e regula, tá ligado Aí pronto, aí esse aqui é simples demais o piloto automático do ônibus Aí eu vou fazer aqui uma viagem no... Eu não sei se é controle de cruzeiro, mas eu chamo piloto automático E pronto, perninha aqui, você vai só olhando a vista Chegou uma curva, se você quiser, você dá uma reduzida aqui, ó Os meus pés não tá aí, ó Pronto Aí você só vai, ó, tá chegando no carro, você... Olha aqui, ó Só freando no botão Aí você acelera aqui Aqui você cancela ou se você dá um toque no freio, ele já desliga automaticamente, ó Apertei, desligou Você bota pra baixo de novo, ele liga É bom pra economia do carro Eu tô aqui no ar O Onix 1.4, tá fazendo 16 De boa E a gente tava... 16,6 A gente tava vindo em 100, 95 Só que eu parei ali Aí esses carros tudinho passarem, tava tudo atrás Aí pronto, olha ali a carreta que parou lá Foi essa Ela parou do nada e depois continuou Aí pronto Esse aqui vamos... Eu nem calibrei o pneu, vou calibrar no próximo posto Que a gente... Coisa, esqueci, tava resolvendo o negócio Tô aqui no ar, tá um calor Aí o azinho ligado, tá fazendo 16 E pronto, tá mantendo aqui, 91, viu? Ele acelera mais porque tá na subida Aí se ele pegar uma descida, ele freia Ele pega uma velocidade, passa um pouquinho de 2km a mais E freia Entende? Ó, vou frear aqui de novo Só no controlinho Aí você viu, pisou no freio, ó Desligou Aí você aperta aqui, ele some do painel Aí pronto, tá no seu controle Aqui eu vou ficar um pouquinho acelerando Porque tá transo, vai, eu vou ultrapassar Dá pra ver a senhora olhando Olha a minha mãe olhando Dá pra ver no vídeo Não Dá, que eu vi As era amiga assim, ó Não, hoje tem problema não Fazer um coraçãozinho Eita Gente, olha a cobra Oi Pisei Oi, uma cobra Oi Cobrinha Pra menos um pedaço de folha Verde Tentou voltar porque ela tava pro próximo Eu acho que não, que não fez suar Mas se pegou só foi pelo rabo Ó, um Corolla XRS ali Com placa vermelha E agora eu acho que eu acertei a posição da câmera, mãe Daquela vez E é bom não ar porque ele não se fala nem esquenta Pra quem não sabe eu gravo com o iPhone O iPhone 11 que ele alonga a câmera E o suporte de celular pra cabeça Você vai digitar aí no Mercado Livre Aí eu vou botar aqui um piloto automático de novo Tirei o pé e Pronto, aí é confortável Quem disse que carro manual não tem conforto Aí Mesma coisa no automático Você só Só mete marcha Acelera um pouquinho a subida Apesar do que ela acelera só Ó Ele vai Ó, foi pra Aumentou 87 Ó, e o Onix tá fazendo 16.6 Num ar ligado Vou até zerar de novo aqui pra vocês verem Zerei E 87 Tá friozinho bom agora, tá Tava um calor Ó, o Onix Turbo aí É táxi Do shop, ó É carinho, né não Um táxi daqui pro Do shop pra cá Vou frear aqui Agora desativou, viu É mesmo E aeroporto de táxi Não, é do Tem Maceió Shop Do Maceió Shop Do aeroporto Tá, foi longe Meu mãe Quer pegar voo Pegou voo Agora ela Acho que esse é do shop É uma frota E o Maceió Shop É outra frota É, porque o do shop Você vê A maioria é prata E tem um É todo Com os negócios Bem, é embaixo O dele Ó, no Viáris Eu acho que agora Pegou o jeito mesmo Agora ficou bom O outro eu gravei Quatro vídeos Pra mim tava bom Mas terracinha Pegando o teto Mas Tomara que isso esteja bom Ó, tá fazendo 17, 18 E o ar ligado Vou ativar de novo Aqui, ó Tá ativo O piloto automático Do Onyx Active Manual Estamos voltando aqui Da Da viagem Que a gente fez Aí, pronto Vai ter vídeo É bom que tenha vídeo A semana toda Eu posso achar Um dia sim Um dia não Um dia sim Um dia não Por isso que eu queria Tá rendendo 128GB Tem quatro Tem quatro vídeos Se eu não me engano Se eu comprasse um Iphone de 64 Não ia não Do meu amigo Encheu só com Ele não grava A vida nem nada Só foto E enxergou Mas se quiser Eu mando Minha amiga Minha amiga pegar Hoje Era por ter mandado Aí de noite Eu trago Mas nem adianta Muito estranho De noite pega É Se for eu Tenho que ligar Pra ela Quando chegar em casa Ela mora de pertinho Ela não Ela mora Não tem a rua da caixa Não há esquina Que primeiro andar Ela mora Quase vizinho mesmo Ela mora Naquela casa Que primeiro andar Na esquina O pai dela É seu que Da caixa É gerente Você ir lá Vai lá E pega Pronto Ela vai já baixar Você fala Mas tu vê Tem que apitar o sol E tem que ir chovendo É bom que dá Porque mais lá Tava um calor Que é a zona da mata Né Maria É isso Porque sabe por que Esse mistério Aqui é a zona da mata Maria Porque é a zona da mata Porque a mata puxa É claro É verdade E é Olha o ônix Cabeção toda preta Aí atrás Nada Eu tenho É mesmo Eu tenho que morar também Tem uns carrinhos Pra gente gravar lá Tem um Ford Mustang Tem que ir Tem uma Porsche Tem que gravar lá Na loja Só tem que ir pra Marcel O David mandou ir direto Pra gente ir pra esses cantos Falei com o Gabriel Da Porsche Ele falou que a gente ia Mas tem a festinha Hoje eu vou Pro forró Parece um Camry Agora Esqueci o nome desse carro O Etio O Yaris Aí só porque Ele trocou o para-choque Ficou Aumento de 20 mil reais Fazendo 18 Nesse Olha a feira rolando Tá ok Já tá acabando Ela vai começar Agora de tarde Aí ela começa de tarde É pra amanhã Ah é amanhã Tá chegando as coisas Mas tem feira agora de tarde Tá começando a ficar de banco É Ficando coisa Por causa de banca Com o Ford Eita Voltar pra quarta Olha o jeito Acaba andando de boa Esse ônibus que tá aí Atrás é bonito É uma versão black Que tem Que é emblema Emblema preto Tem um farol top Do Active Que é escurecido Tem fumei Só que é tudo preto Ele é massa Melhor do que comprar um Joy Porque é mais caro Chegaram Que dão Que dão Meu dedo é geladinho Olha a X1 Bonitinha Olha o carretão parado Muito longo 25,70 metros Olha a seta que corre Igual o Audi Ela parou aí agora Tu viu a zoada Dá nem pra passar Né Essa carreta Vou mostrar aqui no automático Pronto Pronto, automático mantendo aqui Vai acelerar Olha o Volvo aí Dirigente só Sozinho Nada Mas subiu sem acelerar Que tá no controle Ele tá mantendo Fez 15 Por causa da aceleradinha Olha o Volvo Onyx Onyx Agora com vocês É o Gui fala Alguma coisa O Gui fala Onyx que eu tive com vocês Pra vocês Agora no canal O Gui nunca gravou Gravou Uma retinha boa Abaixa aí Pra não dar direito Autoral Olha aqui O piloto automático Do Onyx Olha Só mantendo As perninhas cruzadas E marcha Marcha na boneca Biscoito Biscoito Só ainda aqui Só ainda aqui Biscoito Tá ok E o senhor falando Aquele dia que não teve E essa carne O cabacão Pra carnairão Os municípios Querem matar aí Ah Entendi Ah isso aí é público Por quê Uma viagenzinha Que eu ocupar o caminhão Só no automático Hoje eu vou tomar Real Salud Mil reais A garrafa De Real Salud Não bebo não galera Olha o carro forte E é Eu vou pro forró Dançar hoje Se der pra gravar de noite Já grava um vídeo de noite No Onyx Mas acho que vai ficar ruim Porque dá wide Que abre muito Aí fica escuro Mas podemos testar Vou frear aqui Por causa desse caminhão Agora já Olha aqui mãe Quantos minutos Tá de vídeo Dá pra ver? Não termino Já não Já não Tá vendo Começou lá onde parou É Começou lá onde parou Tá com 10 minutos Tá nada Eitafapoda Eu nem vi a hora Tá agora Tem que gravar uns 10 minutinhos Tinha um Tá 14 minutos Para aí Eitafapoda 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 Eitafapoda